Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Dias e bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um perfume bem diferenciado, bem exclusivo, que se você não é acostumado a perfumes com um certo grau de desafio, com notas requintadas, sofisticadas, talvez esse perfume não seja pra você. Mas quer descobrir como e quem é esse carinho que eu tô falando? Fica um pouquinho aí que eu vou falar pra vocês. Então o perfume que eu estou falando é o Ombre No Meio, de Louis Vuitton. É um Eau de Parfum. Quem assina essa fragrância é o Jacques Cavalier. Vamos lá saber como é que ele é. Esse aqui é um Decam, ou melhor dizendo, um Split, lá da Ophelia Perfumes. Não tenho parceria nenhuma com eles, tá gente? Esse aqui é pago, eu comprei com o meu dinheiro. Fiz os testes, eu recomendo os Splits deles. Chega sempre tudo direitinho. Às vezes, se não estão em pronta entrega, demora um pouco sim. Mas praticamente qualquer fragrância vocês conseguem com eles lá. Ele é um perfume amba compartilhável amadeirado, que foi lançado em 2018. E eu vou falar pra vocês agora o que a marca fala sobre a fragrância. Que ele foi projetado pra amantes de essências raras. E concentra a sensação de infinito em um dos ingredientes mais místicos da perfumaria. Que é o Oude. Que eles colocam como um material rebelde, inebriante, místico. E que aqui neste perfume ele foi projetado com facetas de benjoim. Um toque de framboesa e leve toques incensados e amadeirados. Ele tem uma saída com o Oude e o incenso, trazendo esse lado esfumado, quente e sofisticado, balsâmico e amadeirado. Ele entrega um acorde frutado com a framboesa, equilibrando e trazendo uma faceta menos dark pra fragrância. Segue ainda com um outro acorde floral especiado, com a rosa, o gerânio e o açafrão. Trazendo um toque de um tabaco levemente frutado. Que a gente às vezes tem leigamente a impressão de que o açafrão é aquele açafrão de cozinha que a gente vê aqui. Mas na verdade o açafrão que fala-se aqui é aquele avermelhado que é tirado da flor do açafrão. Que tem essa fragrância que remete a especiaria, mas trazendo esse toque do tabaco frutado. O vidoeiro dá as caras com as demais notas, trazendo uma sensação mista de calor e conforto. Junto com o beijoim e a madeira de âmbar, completando um acorde aromático, macio, com nuances levemente adocicadas. Então basicamente é um perfume exclusivo, diferenciado, que te entrega um lado esfumado, fechado ali no início. Por esse agarude que é o ouro da perfumaria junto com o incenso que se comporta de forma bem esfumada. Mas vem trazendo também essas notas frutadas, florais, dando um certo equilíbrio. Juntamente com essas resinas, a madeira de âmbar, que vem trazendo uma elegância, uma sofisticação. Que faz com que esse perfume não tenha praticamente versatilidade alguma para se utilizar no calor. É um perfume mais classudo, mais formal, mais direcionado para um público mais maduro. Não somente maduro com relação à idade, mas maduro dentro da perfumaria. Que já compreende fragrâncias mais sofisticadas. Que tem as características que eu mencionei no outro vídeo. De um perfumista que trabalhou de forma mais autônoma. Podendo arriscar e não ter que agradar as massas. Mas sim as pessoas que estão interessadas em algo que não seja mais do mesmo. E que tenha algo que muitas pessoas perseguem e querem que os perfumes tenham. Que é um desempenho incrível. Esse perfume projeta fortemente, de forma muito intensa. Por mais ou menos duas horas e pouco. A fixação é por mais de dez horas na pele. Mesmo com o Decam, eu consegui testar durante vários dias. Porque não é necessário muitas borrifadas. Para que você consiga utilizar e ter uma boa impressão. Sentindo ele de forma natural. Sem aproximar o nariz da pele ou da fitofativa. Quando ele foi borrifado, ele se comporta dessa forma. Mas cheirando próximo aonde foi borrifado. O aspecto mais esfumado e mais amadeirado. Se torna um pouco mais evidente. Do que esse lado frutado, floral, resinoso, levemente adocicado. Gente, eu não achei nada parecido com esse perfume. É claro que existem algumas notas e alguns acordes que a gente encontra presente em alguns outros perfumes de nicho. Mas de fato ele tem a sua própria identidade. Esse toque floral e frutado em equilíbrio com essa faceta esfumada, amadeirada. Traz uma sobriedade. Sobriedade tem que ser adquirido por pessoas que estejam mais interessadas em se sentir bem. Em ter sensações interessantes, diferenciadas e não tanto com elogios. Não estou falando que você não possa ser elogiado. Mas a gente sabe que dependendo do ambiente que vocês estiverem. As pessoas estão mais acostumadas a estar sentindo cheirinhos mais aromáticos. Mais fáceis, mais tranquilos. Esse perfume definitivamente não pode ser utilizado no calor. É importante que eu deixe isso claro. E o perfume para mim é fantástico. Eu fiquei realmente apaixonado. Quando eu falei com o Gustavo lá do Ophirio. Eu falei. Ô Gustavo, me fala aí três fragrâncias. Além de duas que eu já iria pedir. Que você acha que eu preciso conhecer. Que são perfumes maravilhosos. E de fato os três que ele me indicou não me decepcionaram. São fragrâncias exclusivas, sim, diferentes, sim. Mas que as pessoas que gostam de sofisticação precisam conhecer. Eu acho que a gente acaba em alguns momentos ficando muito ali naquela base bem cômoda do mais do mesmo. Aquela fórmula que sempre dá certo, que sempre vai agradar. E que sendo bem sincero, de uma certa forma tem me incomodado um pouco. Os perfumes às vezes tão docinhos demais. Muito badaladinhos. Mais fáceis de entender. Não que eu não vá gostar. Mas é interessante ter algo diferente. Ter algo que vai te impactar. Você chegar e sentir uma fragrância que você falar. Poxa, que bacana. Ela vai te entregando coisas diferentes. A cada momento ela vai te surpreendendo. Então gente, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei o perfume sensacional. Mas não vai lá comprar o perfume só porque você ouviu essa resenha, não. Pesquisa ou de repente compra um Decam que é caro. Não é barato. Mas na minha opinião, vale cada centavo. Desejo a vocês uma ótima semana. Compartilhem esse vídeo. Curtam, comentem. Qual perfume vocês gostariam de ver por aqui. Um beijão a todos e até a próxima.